Um dos pontos mais conhecidos da capital paulista, a Praça do Pôr do Sol, é motivo de polêmica. Cercada por tapumes desde o início da pandemia, a praça pode ser cercada de forma definitiva. Um grupo de moradores decidiu pedir na Justiça que o espaço seja reaberto. Carlos caminha todos os dias ao redor da Praça Pôr do Sol. Há um ano, a vista é diferente por causa dos tapumes. Nunca foi a favor do cercamento do local. Para evitar aglomeração teve sentido, mas talvez no momento que a gente vive possa ser exagerado demais. Deste domingo, outros usuários da praça que também defendem a retirada dos tapumes organizaram um abraço simbólico no local. Os tapumes foram colocados em abril do ano passado, no início da pandemia, para impedir aglomerações. Desde dezembro, um alambrado está sendo instalado pela prefeitura no local. O custo total da obra, incluindo manutenção e zeladoria, já soma R$ 2,2 milhões. A instalação da cerca tem o apoio da Associação Amigos do Alto de Pinheiros para coibir o que chamam de mau uso da praça. Em nota, a Associação dos Amigos do Alto de Pinheiros afirma que são frequentes os casos de mau uso da praça, som alto ao longo da noite, lixo, uso e venda de bebidas alcoólicas e drogas, além de questões como pichações e estacionamentos em locais proibidos. E considera a medida necessária para garantir o bom uso e a segurança dos frequentadores. A praça está fechada agora, está pumada, porque a prefeitura não tem como controlar a entrada das pessoas e organizar isso. O alambrado vai possibilitar que a praça abra. A ação desagradou as quase 2 mil pessoas de bairros vizinhos que se manifestaram através de um abaixo-assinado contra a decisão. É um lugar que é mais que uma praça, mas não chega a ser um parque. É um lugar que deveria ser encarado como um mirante urbano ou algo nesse sentido. O coletivo de moradores das vilas Beatriz, Ida e Jataí entrou com uma ação na Justiça para impedir a instalação do alambrado. O pedido foi encaminhado ao Ministério Público e está em tramitação. A Praça Porto Sol é o que o nome diz, uma praça. Praças e parques têm formas de administração diferentes. O parque é do Estado e pode ser fechado. Já a praça pertence à prefeitura e se caracteriza por ser um espaço aberto, como explicam os urbanistas. As praças são espaços livres de uso comum, que não podem ser fechados, que são abertos para a população, para ser usufruído. No caso da Praça do Porto Sol, os moradores podem estar pensando em formas de gestão e de uso ali, sem precisar fechar. A Praça do Porto Sol, os moradores podem ser fechados.